olá gente boa tarde eu aqui com mais um vídeo eu quero pedir desculpa aí gente que eu tinha feito outro vídeo aí e ficou muito baixinho não deu para entender quase nada fiquei meio longe do celular agora estou fazendo eu apaguei aquele vídeo algumas pessoas já tinham visto aí eu apaguei o vídeo e isso acho que vai ficar meio embaçado sei porque olhando aqui parece ficar meio embaçado mostrando aqui o curral improvisado aqui que eu fiz acabei de mexer aqui as ferramentas aqui ainda aqui a vaquinha né estrelinha o que vocês acham melhor que eu chamei de boneca eu chamo de estrelinha vamos procurar um nome para a boneca ou para estrelinha tem gente aí que já falou que o nome dela é para ser tucura olha aí a tucura ou a estrelinha ou a boneca vamos ver aí esse vídeo aqui que parece que vai ficar bastante embaçado tá bastante fumaçado mesmo gente mas eu acho que vai dar para vocês ver olha aí ó fiz uma cocheirona aqui de de plástico de lona olha aí a cocheira que eu fiz já coloquei uma raçãozinha ali ela gostou bastante fiz uma cobertura olha o plástico mesmo improvisado coloquei outro plástico aqui atrás para não não entrar chuva para não morrer a cocheira tem até um letreiro ali ó center truque olha ela aí quem sabe aí vocês escolhe o nome da da boneca da estrelinha olha aí eu fiz aqui com quatro fio de arame ela é muito mansinha ela não sai e aí a gente coloca ela aqui só para dormir a noite e aí eu coloquei aqui agora que eu tava ia colocar uma ração para ela ali e ela estrear o coxo dela cocheira dela e ela tá enxertada já tá de quatro meses a gente vai estar dando para ela uma ração própria eu vou passar ali para mostrar para vocês ali a cocheira de perto olha lá ela já tá lá caçando não é estrelinha tá caçando aqui a estrelinha caçando a ração olha aí olha aí olha o que eu fiz peguei um pedaço de lona preguei aqui umas ripas olha como é que ficou fundo ficou bom para não derramar eu fiz também assim meio alto você faz baixo ela pega a ração e ergue a cabeça e acaba derramando muito para fora aí aqui eu já fiz bem alto e aí ela não ergue mais a cabeça ela fica comendo lá dentro acabei de fazer ainda tenho que dar uns uns retoque aqui ainda né mas olha dá para três vacas comer olha estrelinha estrelinha e estrelinha e estrelinha a bosta dela dei muito milho para ela ontem disse que não pode dar muito milho e acontece isso daí ó nas pés dela sai mil aí disse que não pode ontem eu dei muito hoje eu já estou dando uma quilherinha menos uns dois litros por aí disse que não, ela empacha embucha e pode dar problema mas fica aí a dica aí gente, qual que é o qual que é o nome certo aí que nós vamos dar pra a estrelinha aí a casinha dela aqui é só pra ela ela ficar a noite durante o dia a gente vai amarrar na corda vai põe uma moita de capim aqui, outra lá e a gente não a gente não tem pasto aqui a gente só planta os plantios aqui na região a maior parte aqui no meu sítio mesmo é soja e milho então a gente não não plantou capim não fez um pastinho aí logo eu vou estar fazendo um pedacinho ali de meia hectare vou estar fazendo um pasto um pasto pequeno pra ela tá bom gente ela é de cabresto aqui ó tem até a marca do cabresto no lado dela ali olha lá o homem que eu comprei dele usava ela no cabresto aí ficou uma marquinha olha lá é estrela só a marca da cabresto olha lá isso aí gente mais um vídeo aí pra vocês só pra estar mostrando mesmo aí que a gente tá trabalhando todo dia aqui agora eu vou estar ali fazendo a cobertura com os porcos ali também porque começou a dar uma chuva e tem uma parte que tá descoberta o chiqueiro aí eu vou ter que jogar uma lona lá também pra evitar muita chuva né tem uma porca também que já tá quase pra parir então vou fazer uma cobertura lá também já tá evitando a chuva de molhar né evitando de molhar os porcos por causa da chuva tá bom gente quero pedir mais uma vez aí pra você que não é inscrito no canal faz a sua inscrição aí pra ajudar o canal a crescer tá bom gente ativa o sininho de notificação aí dá uma força aí pra nós e tamo junto fica tudo com Deus tchau 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 O que é isso?